Hoje eu estou aqui, gente, pra apresentar a vocês uma comidinha que a Frank Sanger fez aqui, rápida, saudável. É uma comida diferente. É uma comidinha diferente, viu? Pra gente comer esse final de semana aqui, é uma delícia, viu, gente? Couve refogada. Olha. Purê de batata. E uma coisa, gente, que eu gosto muito, ó. Fígado. Gente, aí se você falar, Fran, mas não tem arroz, não, gente. É porque é uma comida diferente e o purê de batata, ele já serve como um arroz, porque ele é carboidrato. Então aqui você tem uma refeição correta. Gente, uma delícia, hein? Parabéns, Frank Sanger. Pra você que gostou, dê o seu joinha e compartilhe nas redes sociais, hein? Então é uma delícia. Então é isso, gente. Bom apetite aí pra vocês que querem uma comidinha diferente, rapidinha. Sem esse negócio de ficar no pé do fogão. Olha lá quem tá só pedindo. O Todd. Eu tô aqui com três batatas e a minha cuscuizeira. Eu já coloquei água aqui na minha cuscuizeira. Porque a gente vai cozinhar a batata aqui, que é mais rápido. E também ela não perde nutrientes. Dessa maneira aqui que a gente vai fazer. Ela vai ficar sequinha e não vai perder nutrientes. Aquela batata inglesa mesmo. Ó, detalhe. A minha batatinha está com a casca. Está assim, como vocês estão vendo aí. Mas eu lavei ela bem lavadinha, tá bom? Então não vai ter perigo. Porque na casca, gente, tem uma grande quantidade de nutrientes. Então eu não descartei a casca. Então eu vou deixar cozinhar aproximadamente cinco minutinhos. Ela já tá bem macia, pronta pra gente fazer uma deliciosa refeição. Vamos lá? Amores, enquanto as minhas batatinhas estão cozinhando, nós iremos preparar a couve. Você pode pegar o tanto de couve que você quiser. Minha couve já tá lavada, gente. Eu guardo ela lavadinha nessa vasilha aqui, que é grande. Então eu guardo ela já lavada e seca, que ela durou. É horrores. Então eu vou fazer... Vou tentar cortar a couve aqui o mais fininho possível. Olha aí, pessoal. Não ficou bem fininho não, mas corte o mais fino que você conseguir cortar, tá? Eu já vou reservar aqui numa vasilha. E já já eu mostro passo a passo como nós iremos fazer com essa couve, tá bom? Pessoal, eu disse pro Edmilson que seria só a couve com a batata. Ele disse que não, que queria uma carne. Pra combinar com essa refeição seria um bife, só porque eu tô na roça e eu não vou lá na cidade comprar um bife. Mas eu tenho o fígado, o fígado de boi aqui. Então eu vou fazer o fígado mesmo. Isso daqui, gente, é leite. É um pouquinho de leite que você coloca na vasilha. Você vai colocar os seus bifinhos, os bifinhos de fígado. Você vai colocar os bifinhos de fígado, ó, de molho nesse leite. Fran do céu, misericórdia, pra que isso? Gente, isso aqui porque tira aquele gosto de sangue, sabe? E o bife fica macinho. Vocês vão ver a hora que eu estiver fritando. Então, olha. É só deixar ele de molho aqui aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Pessoal, a batatinha já está pronta. Ela ficou bem macia. Ali tá o meu, ali tá a minha carne, que está de molho no leite, o meu fígado. Então agora eu já vou colocar a batatinha aqui pra gente amassar. Porque eu prefiro amassar ela quente. Porque ela fica melhor pra amassar. Então vamos lá. Eu já dei uma amassada aqui, mais ou menos. E agora chegou o momento de colocar o leite. O leite, o azeite. Eu vou usar o óleo de coco, que tá aqui meu óleo de coco. E vou usar também o leite de coco. Você pode usar a margarina, você pode usar o óleo que você quiser. Lembrando que a margarina faz muito mal à saúde. Ou você pode usar também o azeite de oliva, que é super saudável. E pode colocar água também. Eu não vou colocar leite, porque eu já vou usar um pouquinho de queijo. O Todd tá aqui que olha. Vocês sabem o que é isso? Só espiando. Então já que eu vou usar um pouquinho de queijo, eu não vou colocar leite. Eu vou usar o leite de coco, que é mais saudável, pra ele ficar numa consistência legal, tá? Fran, quantas colheres aproximadamente? Gente, eu faço aqui no olhômetro mesmo. Não é muito não. Tipo assim, umas três colheres, três, quatro colheres. E umas duas colheres de óleo de coco. E depois eu vou colocar um queijo pra amassar. Olha, então agora é só a gente amassar bem amassadinho. Vamos lá? Gente, ó, já deu uma mexida nele. Ele ficou assim. Ele tá bem liguento já, ó. Mas ainda falta bater bastante. E eu vou usar esse temperinho aqui. Eu não tinha falado do tempero. Mas esse tempero foi minha mãe que fez. E eu vou colocar bem pouquinho, gente. Porque eu já uso bem pouco sal na comida. Eu já tirei aqui o fígado do leite, que estava no leite. Já coloquei pra escorrer. E também tirei aquela pelezinha, que o fígado sempre tem uma pele, né? Aquela pele deixa o fígado emborrachado. Então tem que tirar. Em uma panela grande, gente. Tá vendo aqui minha panela é bem grande e alta. Porque a gente vai fritar. Eu coloquei pouca manteiga. Essa manteiga que eu estou usando aqui é banha de porco. Então eu coloquei aproximadamente umas cinco colheres de sopa de banha de porco. E vou colocá-la agora pra esquentar. Vou deixar ela ficar bem quente. Enquanto isso, o fígado vai pegando o tempero. O mesmo temperinho que eu usei no fígado foi o tempero que veio lá da casa da minha mãe. Então foi o mesmo que eu usei no fígado. Também coloquei só um pouquinho. Então enquanto ele pega o tempero ali, eu vou colocar a manteiga pra esquentar, pra ficar bem quente. Vamos lá? Gente, a manteiga quente está bem quente. Olha lá. Então está na hora de nós colocarmos os nossos bifes de fígado. Você vai ver que ele vai tocando aqui nas laterais. Então está na hora de você virá-lo. Não precisa ficar mexendo, tá? Gente, e aqui em uma vasilha grande também, que é onde a gente vai refogar a nossa couve, eu coloquei uma cabeça de cebola, porque o Edmilson gosta de cebola. E coloquei uma pitada de sal e três colheres de sopa de óleo de coco. A gente vai refogar a couve no óleo de coco, mas você pode refogar na manteiga que tiver na sua casa, tá bom? Então vamos lá agora. Eu vou deixar esquentar bem, tostar essa cebola e só depois que eu vou colocar a couve. Gente, em outra panela, porque a panela que a gente frita o bife de fígado, ela fica muito escura, devido ao próprio fígado mesmo. Então eu já coloquei a cebola aqui em outra panela, coloquei um pouquinho de óleo, aproximadamente uma colher só de azeite. E vou levar agora para tostar essa cebola, e aí a gente vai jogar o bife de fígado aqui dentro, que aí ele fica bem levinho. Já deu uma tostada aqui nela, e agora é só a gente jogar aqui a couve. Então é só jogar a couve, ó, é muita couve. E a gente só vai deixar a couve dar uma murchada, gente, a gente não vai fritar a couve não. É só para ela pegar o tempero e um pouquinho desse óleo. Gente, olha aqui o meu bife de fígado, eu passei aqui na manteiga, num pouquinho de óleo. Olha aí, gente, o meu bife de fígado, já tirei a cebola que já deu uma tostada, então ele já está pronto. Olha lá, por que eu não fiz lá? Porque fica escuro, e a manteiga em si, ela fica muito escura, devido ao próprio fígado mesmo. Gente, olha aqui a minha couve, que linda que ela ficou. Então foi só o prazo de eu colocar a couve na panela e dar uma mexida e tirar. Você não precisa deixar ela ficar muito murcha, porque se ela murchar muito, ela vai juntar água. E não é isso que a gente quer, a gente só quer dar uma temperada nela. Olha aí, gente, que delícia que fica, bem temperadinha. E essa é a nossa refeição, é uma refeição bem rápida, você faz assim 20 minutos. E ela é bem nutritiva e diferente, porque não é aquele arroz com feijão de todo dia, sabe? É uma comida mesmo pra você comer final de semana, é rapidinho, você vai ver que delícia que fica. E a gente vai ver que delícia que fica.